Tá sem dinheiro, precisa comprar alguma coisa Gostaria de ter o Credicard Mastercard na sua casa Tá gostando do programa, né? Você viu quanta coisa? Você ainda não tem o Credicard Mastercard Então anota o telefone 0800-15-0505 Esse é o nosso telefone Você pode ligar hoje mesmo, agora Ou se quiser, espera o programa acabar, tá? Pra prestar atenção no que a gente tá mostrando Mas pode ligar 0800-15-0505 É ligação gratuita, você não paga nada E dessa forma, você solicita o seu Credicard Mastercard E você sabe Com o Credicard, o mundo quer você